Estou cansado da imagem que as pessoas agregam a mim Sei o que sou, vou continuar até que possa entender Que essa é minha identidade, o mundo busco perceber Paralela realidade, vendo aquilo que não sei Vou caminhar mais uma vez, sem direção buscando o fim Resolvi jogar e não vou perder Até que possa entender Que essa é minha identidade Tentamos nos fechar Pliques na medo e inseridade Várias portas para entrar E sei pra mim que mudou fui eu Me permiti saber voar Os meus fracassos não sou eu Vou conviver até o final A vida como dá, sempre quero voltar Começando a perceber Que essa é minha identidade Todos partimos daqui Lembre dos ventos da verdade Se identifique Tentamos nos fechar 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 Tentamos nos fechar